Pesquisador, lá o ramo do assunto da agricultura no Rai, Mariano Ferreira Hadetan, está no estado do Timor-Leste, sem a falta de dependência da Rússia Estranzeira. Está no governo, está na seriedade, está na área produtiva, está na Rai-Laran. Mariano Atole Hiragne, está em brief, membro da sociedade civil, com o aportamento dos ralestados que estão no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Parlamento Nacional, ralou-lhe a discussão e refaz a especialidade. O governo, está na parte de si depende da importação. E, também, primeiro, o governo se dá a prioridade para desenvolver o setor produtivo da Rai-Laran. Por exemplo, nós estamos na apresentação da agricultura, o orçamento não é suficiente para promover a agricultura. e, agora, o Ministério da Agricultura não é, o Estado é, o Estado promove a desenvolver a agricultura, a produção agrícola e a Rai-Laran. E, também, há preocupação, não é? Também, o Estado não é, mas a produção, a vida aumenta. E, na realidade, a importação domina o mercado e a economia. Mariano Moix explica que o Parlamento Nacional aprova o valor bom, mas ela está o que é um setor importante. O governo tem que investir em uma casa e é um setor de agricultura. Legenda por Sônia Ruberti